A prova do IELTS tem dois formatos, o formato academic e o formato general training O formato academic é utilizado para entrada em universidades, colleges, programas de graduação, mestrado, doutorado E o formato general training é utilizado para imigração majoritariamente Normalmente para o Canadá ou para a Austrália e em alguns casos para o Reino Unido Uma coisa que é muito importante eu frisar aqui é que um formato da prova não substitui o outro O que isso quer dizer? Se você está planejando fazer um programa de estudos via college, university, o que seja Para que você vá para um outro país, ele provavelmente nesse programa de estudos vai exigir um IELTS academic E esse IELTS academic não pode ser utilizado para aplicação em processos de imigração Então por exemplo no caso do Canadá, se a pessoa decidiu vir fazer um college no Canadá E esse college exigia IELTS academic, essa pessoa vai fazer o IELTS academic E depois para aplicar para imigração, ela vai ter que fazer outra prova, o IELTS general training E aí